Estamos de volta com o programa Acesso e hoje eu recebo Trovadores Urbanos. Olha que estilo, né? O seu estilo já de se vestir é romântico, já pra chamar atenção? É da época? Ah, é pra chamar atenção, chapéu, né? Imagina, você anda com... É da época, né? É da época, exatamente. E fica mais chique, né? Ah, fica mais, né? Nostálgico, mas... Acho que o visual é muito importante, né? Ajuda. Os trovadores sempre usaram figurino inspirado nos anos 20. Nós temos uma figurinista, a Graça Busco, que cuida detalhadamente. O figurino de show, por exemplo, ele segue aquela linha de grande gashb, anos 20, melindrosas. É um figurino muito requintado. Dá um impacto maior no show, né? Agora, falar de serenato, eu sei que tem curiosidade que vocês vivem, porque vocês trabalham mais na capital, viajam todos os cantos aí. Mas, que história é essa de alguém chamar trovadores para um cão? Como é que foi isso? Ah, tem, tem. Então, era um senhor, ligaram para o escritório e falaram, eu quero fazer uma serenata para o senhor Dorival. Daí a gente preparou, inclusive, as músicas do Dorival Caymmi, né? Maracuidade, etc. Alguns temas do Dorival Caymmi. Aí a gente chegou na casa, fizemos a serenata e tal. E no meio, sempre a gente fala, olha, nós somos trovadores urbanos, é uma homenagem para o senhor Dorival, para o senhor Dorival. Daí o Dorival, era um senhorzinho que estava assim, estava com um cachorro. Falei, olha, não, Dorival não sou eu, Dorival é o meu cachorro. Era aniversário do Dorival, ele contratou para o cachorro dele. O cachorro curtiu? O cachorro curtiu, né? Que estava no colo, vocês curtiam saber depois disso? Interessante fazer serenata com o cachorro, né? Ficou no repertório, né? Pensemos que era para o senhor Dorival, mas o Dorival era o cachorro. Se não o repertório, seria outro, né? E ainda bem que o Dorival deixou acontecer a serenata, porque cachorro ou corre atrás da gente. Late o tempo todo. Sempre. Late sem parar. Se prender, fica latindo naquele quarto sem parar, não é? E o Dorival deixou. O Dorival bem tranquilo. Agora uma outra história curiosa, serenata no táxi. É, pedido de namoro no táxi. Ah, bonito. Delícia, delícia, lindo. Quando o taxista é que recebeu a serenata, então dá uma voltinha no quarteirão, não sei o que, e daí já fala, ó, nós vamos cantar uma música para você, é tal pessoa que te mandou essa serenata. Ah, bonito. Então, assim, a reação é gostoso. Esse resgate do romantismo é importante, né? A gente no dia a dia acaba deixando, não exercitando, né? Não exercitando, casais, né? Que estão casados há tantos anos, é tão bacana. Não renova, né? É, fazendo... Vamos fazer isso agora? Vamos fazer isso agora? Para os casais? E para aquele rapaz que está querendo, olha lá, a dica do acesso. Está querendo pedir alguém namoro, noivado, ouvindo esse som, quem sabe vai lá e põe a mão no bolso, compra a aliança, e se encalha. Chama a serenata e já dá logo, logo o face de divulgação de vocês. Qual é a música para pedido de namoro, casamento, noivado? Essa é uma música muito pedida na serenata, que é a fascinação. Os sonhos mais lindos sonhei De quem merece viu um castelo e fim, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofrer e dar mil venturas, O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende e nebria entontece És fascinação Amor Depois desse sim, né? Sim, sim, sim. Te amo, amor, eu te amo! Vamos casar agora, muito bom! Eu quero casar de novo! Ai, que delícia! A gente agora preparou um roteiro pra quem tá em casa e quer curtir o final de semana. Vamos conferir? Vamos lá! Hoje, às 11 da noite, tem show da banda Rastapé em Sorocaba. A apresentação acontece na Toca do Leão, que fica na Avenida São Paulo, número 2891. Hoje, amanhã à noite, a festa de salto promete agitar a cidade. O evento acontece no Pavilhão das Artes, na Praça Deputado Arquimedes Lamoglia. A entrada é de graça. Amanhã, tem show no Projeto Viva, na Praça do Campolim, em Sorocaba. Quem toma conta do palco é o trio Tome Nota. O show começa às 11 horas da manhã, no Parque Carlos Alberto de Souza. A entrada é de graça. A mostra Estudo Poético de Autoria da atual Presidente da Academia Feminina de Letras e Artes de Jundiaí, Gesqui Magoli, segue até o dia 29 de setembro. A exposição acontece no Museu Histórico e Cultural de Jundiaí, Solar do Barão, que fica na rua Barão de Jundiaí, número 868, no centro. Os horários de visitação é de terça a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde. E aos sábados, das 9 da manhã à 1 da tarde. A entrada é gratuita. É, opções não faltam para o lazer, né? Tem que sair de casa, passear. Eu sempre falo isso, porque é importante reunir a família para poder fazer um piquenique, um lazer, ou acompanhar um show. Falando em show, contato de vocês, qual é? Para quem quiser. É www.trovadoresurbanos.com.br Tem tudo lá de vocês. Tem tudo lá. Bacana. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais acesso aos trovadores urbanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais acesso aos trovadores urbanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais acesso aos trovadores urbanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais acesso aos trovadores urbanos. A gente vai para um rápido intervalo e volta com mais acesso aos trovadores urbanos.